E a entrada de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 5,3% em 2011, na comparação com o ano anterior. Mais de 5,4 milhões de visitantes internacionais circularam por aqui no ano passado. O volume representa 271 mil visitantes a mais nos destinos turísticos brasileiros. O levantamento é do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo.